TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos Graça e Paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que está? Como é que você tem passado a sua semana? Nós temos aí o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar sua mensagem, se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos aqui para estar interagindo, conversando, batendo um papo. Queridos, eu quero desde já parabenizar todas as mães. Eu não consegui estar aqui presente no domingo passado, estava muito resfriado, eu não consegui fazer a gravação, mas hoje eu estou aqui e eu quero parabenizar todas as mães. Quero dizer que vocês são especiais. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, mamãe que está aí de casa me assistindo, um grande abraço. Todas as mães aí da Igreja Metodista Livre Internacional, as mães do sal para a terra, um grande abraço a todas vocês, que vocês possam ser grandemente abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor possa responder as suas orações e que vocês possam andar em vitória. É o que eu desejo, é o que aqui o programa Pão da Vida deseja a cada mãe que está nos assistindo nesse momento. Queridos, hoje eu estou aqui para compartilhar de uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e fala sobre o porquê que nós não pedimos ajudas a Deus. Aí você fala, peraí, pastor, eu peço ajuda. Sim, eu vejo que tem pessoas que têm um relacionamento muito grande com Deus e Ele pede ajuda, sim. Mas, geralmente, nós pedimos ajuda quando nós deparamos com situações que nós não conseguimos resolver ou situações que chegam a um determinado limite. Mas, interessante, queridos, que o Senhor nos criou para termos relacionamento. E, todo o tempo, nós termos esse relacionamento de intimidade e nós passarmos a não só pedir uma orientação, uma ajuda, mas para que nós possamos estar pedindo ajuda ao Senhor em coisas pequenas. Porque, às vezes, nós só falamos com Deus aquilo que, aos nossos olhos, é impossível resolver. Mas Deus, Ele quer interagir com você. O Senhor, Ele quer ter intimidade contigo. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento, realmente, de pai e filho. Mas, para que isso aconteça, você vai ter que gerar essa intimidade. De falar com o Senhor, Senhor, o que que, mesmo que você tenha projetado o seu dia, Senhor, eu começo por onde? Senhor, essa é a vontade do Senhor. Mas, além disso, por que nós não pedimos ajuda também ao nosso próximo? Quantas pessoas que estão ao nosso redor, que podem acrescentar algo em nossa vida, mas, às vezes, nós temos algumas limitações. E eu quero ler com você, Jeremias, pega aí seu caderno de anotação, pega seu marca-texto, abra sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Já pegou aí, já abriu a sua Bíblia? Vou te dar um tempinho, né, para você encontrar. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. É um texto muito conhecido, mas, por alguns, interpretado de uma forma errônea. Vamos ler? Diz assim, Assim diz o Senhor, Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Interessante que eu já ouvi algumas pessoas, até num momento de discussão, ou num momento que os ânimos estão um pouco mais exaltados, falam assim, Gente, nós não podemos confiar no outro homem. A Bíblia já diz isso, que o Maldito é o homem que confia no homem. Será que você também entende dessa forma? Será que você compreende também dessa forma esse versículo? Mas nós precisamos pegar ele dentro de um contexto. Porque, na verdade, o que Deus está dizendo aqui, é que Maldito é o homem que confia nos seus próprios braços. Maldito é o homem que confia somente em si mesmo, mas não coloca a sua força do Senhor. E onde você tem colocado a sua força? Será que você é dessas pessoas que só confiam em você mesmo? Será que você é dessas pessoas que não confiam no próximo? Porque a Bíblia, ela nos leva a entender, a compreender, que nós precisamos de ajudar uns aos outros, e precisamos da ajuda de uns aos outros. Olha o que diz lá em Provérbios 11, verso 14. Diz assim, Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você busca conselheiros? Você busca, quando você vai fechar um contrato, antes de fechar o contrato, você busca conselheiros? Você busca ouvir as pessoas que talvez tenham mais experiência, ou já trabalham, ou fazem aquilo que você projeta fazer? Será que você tem essa facilidade de perguntar às pessoas? Queridos, interessante, uma coisa que eu tenho aprendido, quando nós perguntamos, nós erramos menos. Não é que você vai deixar de errar, porque nós somos imperfeitos, porque nós, muitas vezes, nós realmente fazemos algumas coisas até precipitadas, mas, quando nós pedimos conselhos, sim, nós erramos menos. Então, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Por isso que nós temos dois ouvidos, para que nós possamos ouvir mais. E nós pedimos conselhos àquelas pessoas que podem agregar conhecimento em nossas vidas. E eu te pergunto, será que aqueles que não conseguem pedir conselhos, será que é vergonha? Será que nós temos vergonha de pedir conselhos? Será que nós não estamos acostumados a pedir conselhos? Será que nós nos fechamos em nós mesmos e não buscamos ajuda? Você já parou para pensar que uma das grandes ferramentas, chamam-se livro, aquilo que a pessoa demorou praticamente a vida inteira para descobrir. O segredo, um segredo financeiro, um segredo da busca de Deus, um segredo para que você possa administrar bem a sua empresa, um segredo para que você possa saber lidar com a sua família. Quando você lê um livro, dependendo da grossura do livro, talvez em 30 dias, você descobre um segredo de uma vida inteira. Mas nós temos que buscar. Nós temos que buscar a sua orientação, nós temos que ler, nós temos que cavar. As coisas não são fáceis, mas porque nós não pedimos, nós deixamos de receber. Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa do seu lado, eu uso muito uma história, que quando uma pessoa está passando mal, se ela não falar, ela não consegue encontrar aquela ajuda que talvez seria até quase que imediata. Por quê? Ah, eu estou com dor de cabeça. Se eu falo que eu estou com dor de cabeça, para as pessoas que estão ao meu redor, talvez alguma delas tenha ali em seu bolso um medicamento que vai sanar aquela dor de cabeça. Mas se eu não falo para ninguém, eu vou ficar ali junto com aquelas pessoas que poderiam estar agregando algo na minha vida, poderiam estar me ajudando, e o tempo vai passar e você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Eu quero te desafiar hoje a você mudar a sua concepção. Nós precisamos realmente pedir ajuda. Nós precisamos, isso não é humilhação, isso não é vergonha, pelo contrário, quando nós pedimos ajuda, você pode ter certeza que não somente para Deus, mas também para o nosso próximo. Isso vai ser algo de crescimento, isso vai ser algo que vai facilitar a sua vida. Olha o que diz lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clame a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus fala para Jeremias, e eu creio que Ele está falando para você, que está aí nos assistindo. clame a mim. Queridos, clame ao Senhor, dobre o seu joelho, fala com Deus. Eu lembro, né, que o bispo, ele falava que nós precisamos ter uma intimidade tão grande com Deus ao ponto de nós sentarmos, puxarmos uma cadeira vazia e falar, Senhor, senta aí do meu lado que eu quero conversar contigo. É essa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Abrir o nosso coração para Ele, falar, se expressar com o Senhor. Não é ficar somente murmurando, reclamando, não, mas falar, Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por esse momento, mas me dê a saída, me dê a direção, fala comigo. e você pode ter certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Essa palavra vai ser uma palavra de referencial para você. Por quê? Porque aqui Ele fala que Ele vai responder, vai te falar de coisas grandiosas, de coisas que ainda você não sabe, porque o nosso Deus, Ele não está preso no nosso tempo cronológico. o tempo de Deus é o cairóis. Então, para Deus, um dia, pode ser mil anos, mil anos, um dia. Então, Deus, Ele sabe do seu futuro. Então, abra o seu coração, fala com Deus. Agora, algumas pessoas, elas só falam com Deus depois de muitas e muitas e muitas tentativas, quando não há mais recursos. e isso faz com que a gente passe um tempo muito grande, talvez, de sofrimento, passe um tempo muito grande de dor, de luta, de adversidade, mas tudo por quê? Porque talvez você não está pedindo ao Senhor. Mas tu sabia que talvez também nós, muitas vezes, pedimos da forma errada, não pedimos a coisa certa. Uma coisa que eu aprendi na oração é que você não deve pedir no atacado e sim no varejo. Mas como assim, pastor, no atacado? Sim. Algumas vezes você fala Senhor, me abençoe. Legal. Você está precisando ser abençoado. Mas vamos lá. Abençoado em qual área? De que forma que você quer ser abençoado? Então você precisa começar a falar com Deus a forma, o meio, qual área da sua vida que você precisa ser abençoado, o porquê que você precisa dessa bênção. Então você precisa começar a definir realmente a sua oração. Defina a sua oração. Seja mais pontual, mais assertivo com relação da sua oração. E você pode ter certeza que você vai ter uma resposta diferente. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, e ele será como uma árvore plantada às águas que se estende às suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas serão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que palavra fantástica. Queridos, quando nós pedimos, quando nós temos essa intimidade com Deus, mesmo que as circunstâncias elas nos mostrem uma outra situação, elas nos mostrem em uma situação totalmente contrária, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai fazer você frutificar, Deus vai te abençoar, como abençoou aquela mulher, aquela viúva que não tinha nada para comer, estava ali pegando uns gravetos, e o Senhor manda ali um profeta na sua casa para que a farinha não falte, para que o azeite não falte. Então, entenda bem isso, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, a momentos terríveis, Deus é com você, Deus é contigo. Então, gere essa intimidade com Deus, passe a conversar com o Senhor. Por quê? Porque quando isso não acontece, quando não gera essa intimidade, você gasta muito tempo. É verdade. queridos, quanto tempo nós gastamos, quantas situações que poderiam ser resolvidas muito mais rápido. E aí você fala, poxa vida, eu gastei tanto tempo, era tão fácil resolver isso, era tão fácil eu tomar uma atitude para que eu sanasse toda essa situação. Mas por que às vezes isso não acontece? Porque você não pede ajuda. tanto a Deus, claro, é o primeiro a pedir ajuda é a Deus, mas talvez uma pessoa que está ao seu lado que pode te ajudar. E você gasta tanto, tanto, tanto tempo por falta de pedir ajuda. Mas também você gasta muita força. Gente, como nós gastamos forças quando nós não temos orientação de Deus. Tudo é mais difícil, tudo é mais pesado, nós nos cansamos. Há pessoas que até mesmo desistem. Por quê? Porque estão ali cansadas, porque elas estão lutando com seus próprios braços. E o que a Bíblia fala, diz sobre isso, que a pessoa que luta com seus próprios braços, ela está numa condição de amaldiçoada. Queridos, e nós não somos amaldiçoados, nós não queremos ser amaldiçoados. Então, comece a pedir ajuda ao Senhor, fala, Senhor, entra com providência, me ajude, não somente faça, mas me dê sabedoria. Porque você sabia que muitas situações que nós queremos que mude, mas quem tem que mudar às vezes somos nós. E o Senhor, ele vai mudar o nosso coração, talvez Deus vai te dar força, capacidade para você vencer esse momento mau, de você suportar esse momento mau, porque tem coisas que não vão mudar porque você quer que mude. Não é assim que funcionam essas coisas, mas Deus pode te dar força, Deus pode te dar habilidade, Deus pode te dar saúde, Deus pode abrir portas para que você consiga superar o momento ruim que você está passando. e quando nós não pedimos ajuda, queridos, muitas vezes se interfere até mesmo na nossa saúde, é, porque de tanto nós trabalharmos, de tanto nós buscarmos com nossos próprios braços, isso pode gerar até mesmo uma enfermidade, uma enfermidade física. Quantas pessoas, queridos, que só trabalham, 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 dia após dia, quando se aposenta, o dinheiro é para cuidar da sua saúde, então não tem lógica isso, ele não conseguiu desfrutar do dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que aconteceram isso, conheço pessoas que morreram, quando se aposentou morreu, quando ele, vamos dizer assim, que ele poderia desfrutar do seu trabalho, ele morreu, por quê? Porque trabalhou demais, ele não conseguiu separar o tempo para a família, ele não conseguiu separar o tempo para ele mesmo, para cuidar da sua saúde, para fazer uma caminhada, para ir para uma academia, sim, é necessário fazer um exercício, você ganhar uma massa magra, você conseguir ter uma saúde que possa chegar numa idade mais avançada, mas ainda com saúde, para você poder desfrutar. Então, queridos, há tempo para todas as coisas, mas quando nós não pedimos ajuda, até o dinheiro acaba, por quê? Porque nós gastamos muito, gastamos naquilo que não é pão, nós passamos, né, a ser consumistas, e isso vai gerar o quê? Desperdício, e você pode ter certeza, que isso vai trazer algum malefício para a sua vida, né, você não vai conseguir talvez viver uma vida abundante, uma vida que Deus tem para você, uma vida que Deus promete para cada um de nós, uma vida abundante, uma vida de paz, e vida abundante, queridos, não é você ser aí um milionário, mas é você ter a ausência de necessidade, é de você colocar a cabeça no seu travesseiro e saber que você, ah, tem lá umas contas a pagar, uns boletos a pagar, mas eu creio que eu, né, Deus vai me dar força, Deus vai me capacitar para pagar, e você vai dormir bem, então, queridos, é ausência de necessidade, e é o que o Senhor, Ele oferece para mim e para você, é nós termos essa experiência com Ele, olha o que é que diz aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, talvez você seja uma dessas pessoas, está sobrecarregado, e diz assim, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes você está aí levando uma mochila muito pesada, e o Senhor está falando, troca a tua pela minha, ou seja, eu vou levar sua mochila, que é muito pesada, que você não está suportando, suas pernas já estão aí totalmente machucadas, feridas, e você não vai aguentar, e você pode até morrer com essa mochila tão pesada que você está carregando, essa mochila de problemas, essa mochila aí que você carrega aí, cheio de preocupações, essa mochila da ansiedade, da depressão, e o Senhor está falando assim, ó, me dá a tua mochila, agora carrega a minha, a minha suave, a minha levinha, a minha, você vai andar tranquilamente, o Senhor quer fazer essa experiência contigo, essa troca com você, então deixe o Senhor te ajudar, mas peça ajuda a Ele, apresente a Ele o que você realmente necessita, por quê? Porque a proposta de Deus, queridos, é caminhar conosco, é fazer com que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos com menos força, e talvez você está fazendo muita força, quando nós oramos, nós temos algo que chama-se discernimento, quantas vezes, né, eu sinto no meu coração, eu vou fazer isso hoje, mas vem assim, né, algo da parte de Deus e o Senhor fala assim, não, peraí, toma essa direção, não faz isso hoje não, deixa para amanhã, e eu, né, simplesmente faço aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, e eu me sinto muito bem, e eu, muitas vezes, não desperdiço o meu tempo, né, não desperdiço aquele momento que talvez eu poderia investir na minha família, nos meus negócios, então, entenda isso, aprenda a ouvir ao Senhor, porque tudo fica mais fácil quando nós temos essa intimidade com Deus, mas eu te pergunto, como você age diante das adversidades? Você é uma pessoa que, no momento da adversidade, você pede ajuda a Deus, você pede ajuda do seu próximo, como é que você, né, quais são suas atitudes, né, em meio à adversidade? Agora, o que te impede de impedir ajuda a Deus e as outras pessoas? Tem algo que te impede? Talvez vergonha, medo, não sei, o que te impede? Faça essa reflexão, você crê que Deus ouve as suas orações? Você tem fé? Você crê que Deus está ouvindo as suas orações? Esses dias, nós tivemos uma experiência, tem um rapaz que trabalha comigo lá no Sal para a Terra e nós saímos para pegar doações e ele estava comigo no carro e quando ele entrou no carro, ele muito chateado, aborrecido, falou, pastor, eu perdi minha carteira, eu preciso dos meus documentos que estão ali na carteira e ele ali começou a reclamar, murmurar e eu falei, ô, peraí, para, você já orou ao Senhor? Você já apresentou a Deus? Ele já, já orei. Eu falei, rapaz, mas as tuas murmurações, elas estão invalidando a tua oração porque se você confia, você não precisa ficar murmurando, questionando, então para de murmurar, você orou, apresentou a Deus, falou da sua necessidade, da necessidade dos documentos, da importância que esses documentos têm para você, então, aquieta-te o teu coração, calma, espera o Senhor trabalhar, você ainda nem esperou o Senhor trabalhar, você já apresentou a Deus, mas está murmurando, ou seja, você está invalidando como uma pessoa que diz que Deus não vai fazer, porque se você está murmurando, você está reclamando, você está dizendo que Deus não vai fazer, então, aquieta o coração, e nós saímos para a rua, passado umas duas horas, ele recebeu uma ligação, e era a pastora, minha esposa, falou assim, olha só, eu achei a tua carteira, estava caída aqui no banheiro, olha só, então, queridos, espere, ore, mas confie no Senhor, se você já orou, já apresentou, aquieta-te o teu coração, não deixe com que a ansiedade, ela faça com que, invalide a sua oração, a sua fé, continue acreditando, agora, Deus, Deus, queridos, Deus, Ele, 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 Ele presente na nossa vida, em todos os momentos, não é só no momento da diversidade, mas no momento de alegria, Ele fala que estará conosco, até a consumação dos séculos, mas o que a Bíblia, ela nos ensina sobre a diversidade, virá, queridos, a diversidade virá, não tem jeito, olha o que diz lá em João, 16,33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo, vocês terão aflições, então é um fato, aflição, momentos difíceis, virão, agora, a questão é, o que você vai fazer com esse momento difícil, qual vai ser o comportamento que você vai ter no momento da diversidade, porque todo momento difícil, a primeira coisa, você precisa parar, analisar, e buscar um caminho para resolver, não adianta ficar murmurando, reclamando, ah, o leite já caiu no chão, o café já se entornou, agora, o que nós vamos fazer? Fazer um novo café? Ah, mas não tem pó, como é que nós vamos fazer para conseguir o pó? então não adianta ficar murmurando, né, o problema já está aí, a diversidade já está aí, agora, em João também fala aqui, contudo tenho ânimo, eu venci o mundo, queridos, com Cristo nós venceremos, sabe por quê? Porque ele nos fortalece, ele está conosco todo o tempo, ele sabe do que você está passando, então peça ajuda a ele, fala, Senhor, eu sei que tu está comigo, me ajuda a resolver, me ajuda a dar uma direção na minha história, agora, quais são os fatores que nos levam a não pedir ajuda? queridos, se for externo, nenhum, o problema sou eu, sou eu, sim, o problema é interno, não é externo, sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. queridos, então nada, nada pode te separar do amor de Deus, ou seja, nada externo, mas internamente, nós criamos barreiras, nós criamos muros, nós criamos dificuldades, para estar na presença de Deus, para pedir ajuda a Deus, para falarmos com Deus, nós sempre temos uma dificuldade, não é o local, não é o momento, não é o dia, não é a hora, não estou com vontade, eu não quero, então, o problema sou eu, nada pode te separar do amor de Deus. E para concluir, querido, Deus, Ele ouve as nossas orações, sim, Ele ouve, sim, ah, pastor, Deus não está me ouvindo, está ouvindo, sim, olha o que diz, Isaías 59, 1, vejam, o braço do Senhor não está tão curto, que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir, e eu quero ler mais, Mateus capítulo 7, versículo 7, peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, será aberto. Então, talvez a porta não se abriu, porque você não bateu, talvez você ainda não encontrou, porque você não buscou, talvez Deus ainda não agiu, na tua vida, porque você não pediu, então peça ao Senhor, eu quero te motivar, eu quero te desafiar, no dia de hoje, a você buscar o Senhor, de todo o seu coração, então dobre o seu joelho, aonde você estiver nesse momento, que eu quero orar pela sua vida, eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor, para que Ele entre com providência, para que Ele se torne íntimo de você, para que você possa ver o sobrenatural de Deus, na sua vida. Senhor Deus amado e querido Pai, quantas pessoas nesse momento, oh Deus, estão nos assistindo, oh Deus, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, pessoas sedentas, oh Deus, pessoas, oh Pai, que estão aí, passando talvez por dificuldades, lutas, mas nós cremos no Deus, um Deus que Ele pode todas as coisas, então Pai, visita cada uma delas, agora é nesse momento, com poder e graça, transforma a sua vida, Senhor, que eles possam apresentar a Ti, Deus, os seus pedidos, e o Senhor, oh Deus, aquele que ouve, oh Deus, eu tenho certeza, que vai trazer uma resposta, Senhor Deus, que o milagre aconteça na casa dos Teus filhos, que os enfermos sejam curados, que aqueles, oh Deus, que estão, Deus, passando por lutas familiares, oh Deus, que possam encontrar a paz, a alegria, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa, quero agradecer a audiência, quero agradecer a você que tem compartilhado, nesse programa, fica aí gravado, no Facebook, no Youtube, então, compartilhe esse programa, para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, essa palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua semana, que venha ser uma semana de vitória, e na próxima semana, nós estaremos aqui com o programa Pão da Vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Pão da Vida TVC, a TV do Correio da Manhã. Pão da Vida